Fala aí galera, hoje a gente está aqui com mais um vídeo do canal Play online ou offline? Online, online, eu amo, online, vamos! Olha só, tá estranho aqui os bonecos Olha Ó, tá estranho aqui Aqui ó, é a minhoca que vai crescer Vai ficar em primeiro lugar, eu tô em... Eu não tô conseguindo Opa, já matei um aqui Opa, já tô bemzinho, ó Bem, 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 olha Tá boa, tá bom, tá bom Ai, não morre não, não morre não, não morre não Ó, matei os dois, que milagre Ai, eu tô quase em primeiro lugar Ô, na moral, vou conseguir essa bolinha aqui que dizem que me dá sorte Eu vou comer ela, isso sim Opa, opa, vocês vão bater agora Alguém aqui vai morrer nesse mundo Alguém aqui vai morrer, vai morrer Eu vou seguir essa daqui, porque essa daqui... Ai, ai, desisto, desisto desse jogo, desisto, desisto, desisto Jogar outro jogo Jogar outro jogo Jogar outro jogo Jogar outro jogo Calma aí Calma aí Ah Primeiro, o que que eu faço? Não sei Onde é que eu boto? Não sei Não Mano, não Não, não Não, não, não Isso? Mano, eu não sei Tá Azul Fica aqui Vermelho Vem aqui Amarelo Vem aqui Deu? Ah, tá Foi bom Foi bem Foi bem Tá Calma aí Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que bagulho é esse? Deu Vamos Vamos fazer coisa boa aqui Pra nós vender e ganhar um dinheiro pra Reformar nossa sala de cor A nosso escritório, tá? Melhorar muito o meu escritório Muito Muito Isso aqui 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 É uma vibração, né? Ah, não Ah, não Como aí? Tá Agora Deu Agora Ai, meu Meu Deus do céu Agora sim Meu Deus do céu Meu tamanho Aleluia Olha só Olha só como é que deu Ahn Próximo Vamos ganhar dinheiro Agora Vamos abrir assim Depois do vídeo Só não ligam pro vídeo ou não Não Olha, tem um jogo de De esmagar carro Que legal, 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 legal Legal, muito legal Agora sai Onde eu vou baixar isso pra vocês? Meu Que desperdício isso Desperdício 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 Onde eu vou baixar Onde eu vou baixar esse jogo aqui? Eu vou baixar 500 jogos pra nós Deixa eu fazer aqui as coisas Pra nós jogar Mas Olha No Olha Vamos baixar esse jogo agora Agora, 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 agora É agora Vamos baixar isso Isso, vai demorar um pouquinho mas Um dia eu vou fazer as coisas Uh, instalou Agora sim a gente pode Chegar um jogo que é bom Porque Aqueles dois Eram pra aquecer Agora esse é de verdade Esse é pra tipo Ah, vamos Vamos jogar bastante vezes Meu Deus do céu Ah, tá Ó Que que eu fiz? Ah, não 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 O que? Foi boa Não sei, né? Sei lá Não é muito legal não Porque eu não posso Tá brava? Criar uma faca decente Boa, Lucas! Deixa eu ver quanto de dinheiro Que eu vou ganhar Eu acho que nem ganha dinheiro assim Legal, legal, legal Só que não Não é tão legal assim Então, tchau aqui Não tava feliz, né? Olha, agora eu tô ganhando dinheiro Ganhando dinheiro, né? Level 2 Agora Espera aí Ai, pera, 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 pera Ai, eu tenho medo que ele não goste Boa, Lucas Boa, Lucas Ficou nada bem não, né? É, vamos tentar novamente Ele quer, né? Galera Respeita a ordem Do boneco Boa, Lucas Boa, Lucas Deixa eu dar uma sensação aqui Ficou uma bosta, né? Boa, Lucas Boa, Lucas Agora meu irmão vai jogar, né? Clica muito Vamos ver se eu sou bom Ah, não Já deu 11 Então, espero que vocês tenham gostado, galera A gente vai fazer um vídeo fazendo esse jogo de novo Ah, posso Pelo menos fazer esse vídeo? Um pouquinho 3, 2, 1 e... Tchau! Não se esquece de deixar like Tchau, tchau! Obrigado.